Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui jogando de Etiópia rumo à formação de Israel, somos a Etiópia de hoje, né? Que é um dos... é uma das coisas que a gente tem que ser pra formar Israel, certo, galera? Lembrando, se você gosta dessa série, desce aí, deixa aquele like, porque isso fortalece demais nossa campanha aqui, tá? E além disso, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui. Tem muito conteúdo de Europa, tem muito conteúdo de tudo aqui, tá, galera? Uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês, né? No último episódio, nós conquistamos aqui Madagascar, isso aqui é Madagascar, né, galera? Espero que eu não esteja geograficamente terrível aqui, mas isso aqui é a ilha de Madagascar. A gente conquistou toda ela aqui, entregamos grande parte pra Ujuran, conquistamos toda essa outra parte aqui, e agora meio que nós dominamos esse Trade Node aqui, certo? Certo, né, galera? A gente tá pegando bastante dinheiro aqui, certo, Ducato? Isso dá muito dinheiro. E além disso, galera, nós também começamos a ajustar algumas coisas e soltamos raça como vassalo. Foi basicamente isso que nós fizemos. Seria maravilhoso fazer Enforce Religion em raça, mas por enquanto a gente não consegue. Afinal de contas, Enforce Religion aqui vai dar 100% de Liber Design neles, o que é um fato bem triste de se pagar, né? 100% é muita coisa. Esse cara tá fazendo muito... Uau! Tá fazendo muito dinheiro, o income dele, só por estar aqui num lugar de boa produção, é bem alto. Legal. Ah, galera, outra coisa que nós fizemos também foi começar a dar spaw aqui no colonialismo em Sofala, né? A gente tá desenvolvendo bem esse lugar aqui. O problema desse lugar é que a autonomia dele tá super alta, então, sei lá, não vai fazer grande diferença desenvolver esse lugar aqui. Mas ok, tá aí, né? Tá fazendo. Deixa eu consolidar esses exércitos aqui. Nesse momento, os mamelucos estão em guerra contra os otoderps. Os otoderps provavelmente vão passar o carro neles. Afinal de contas, os otoderps têm uma vantagem gigantesca aqui contra eles, visto que os mamelucos nem conseguem pegar o exército dele daqui e passar pra cá, tá, galera? Então, isso aqui é uma guerra ganha para os otomanos. Ok. Dito tudo isso, galera, eu tava dando uma olhada. Deixa eu até mostrar pra vocês, tá? O que acontece, galera? Isso aqui é o que a gente precisa pra formar Israel, certo? Basicamente, tem que estar jogando no modo normal e com a nação histórica. Eu nunca posso ter sido uma end tag. Eu nunca posso ter formado Israel antes. É isso? Não. A minha bandeira não pode ter sido Israel. Tem que ser pelo menos o jogador controlando, né? Se o jogador tá controlando, tá ok. Isso aqui eu não posso ter essas nações. Eu também tenho que controlar a nação, ok. A religião tem que ser Jewish. Não pode ser uma nação colonial. E se for uma nação colonial, tem que ser essas coisas aqui, né. Os notos são a former colonial nation. Então, já não é. Então, a gente já cumpre. E o principal, galera, é o seguinte. Israel não pode existir, obviamente. Afinal de contas, a gente vai formar ele. Não posso estar em guerra. Tem que ser independente e não... Eu tenho que ser independente ou talvez um tributário de alguém, né. Pra conseguir formar. Não posso ser um step yard. E eu tenho que ter essa província como cor, Jerusalém. Essa província como cor, Gaza. Essa província como cor, Jaffa. E eu tenho que ser Jewish, certo? Certo, né, galera? E o que que acontece? Eu tenho aqui Gaza. Eu tenho Jaffa. E eu tenho Jerusalém, certo? Então, qual que é o problema, galera? O problema é isso aqui, ó. O problema, galera, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Entre as nações Endtag, olha só quem tá aqui. Etiópia. Tá vendo? Esse aqui é o meu grande problema, tá? Esse aqui é o meu grande problema. Então, por ser a Etiópia, a gente não consegue formar Israel. Ou será que não? O que que acontece, galera? Existe um truque que dá pra fazer. Um truque. Primeiramente dá Save the Game. Certo? Save the Game. O que que acontece? Eu vou abrir aqui uma certa pastinha. Fica rápida. Vamos lá, galera. O que que acontece? Isso aqui é a minha pasta do Europa Universalis 4, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vou entrar aqui em Decisões. Aí aqui tem. Vou achar Israel. Nação de Israel. Tá vendo? Vou clicar duas vezes nela. Vou trazer pra cá. E aqui tem, ó. Pra formar ela. Normal Historic Condenations. Ok? Nunca foi uma End Tag Trigger. Yes. O que que eu vou colocar aqui? No. Certo? Simplesmente no. Pra que isso funcione, eu vou salvar. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou salvar isso aqui. Aqui, ó. Salvei. Certo? Certo? O fato de eu ter salvo agora, ainda não me habilita. Certo? Ainda não me habilita. Eu preciso restartar o jogo. Então, vamos lá. Deixa eu sair do jogo aqui. Visit the game. Vamos abrir o jogo aqui de novo, galera. Assim, o jogo ele vai conseguir reler, né? Ele vai ter que ler novamente todos os arquivos. Certo? Jogo abrindo aqui. Vamos dar uma lida aqui no nosso save. Ele tá falando que tá com algum problema. Ok? Tá falando que eu não vou ganhar achievement, porque eu mexi, né? Nos arquivos. Normal, galera. Esperado, tá? Esperado. Quando você modifica os arquivos do seu Europa, ele faz isso mesmo. Você não consegue dar achievement. Isso faz todo sentido, né? Então, qualquer um modificava qualquer achievement e ganhava qualquer... Modificava qualquer arquivo e ganhava qualquer achievement. Mas agora, galera, em teoria, a decisão deveria estar aqui. Boa, né? Legal, né, galera? Pô, é legal, vai. É legal, é legal. Deixa eu fazer um Placade Ruler aqui em raça. Eu vou ganhar um pouquinho de prestígio. Então, vou fazer o Placade Ruler aqui. E agora, vamos formar Israel. Deixa eu só olhar quais são minhas ideias nacionais. Pra ver se vale a pena pegar as de Israel. Vou perder Fort Difference, né? O que é bem triste. Esse Mount Warrior's Ocean também é bem insano. Tem um missionário a mais também, que também ajuda infinito, né? Mas, ok. Ok, vamos formar. Vamos trocar. Tá? E olha que coisa linda. Ai, galera. Tá aí o grande truque, tá? A galera que não tava acreditando, tá aí. É assim que se faz. É assim que se forma Israel. Tá bom? Muito bom, né? Deixa eu fazer isso aqui também. Deixa eu ver onde mais a gente tem que converter. Essa região aqui tá precisando converter, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui não é nosso. Não é nosso. Aqui tem alguns pedaços são nossos. Aqui é nosso, mas a gente tá convertendo. E tem uma província que não é, que é Lamu. Essa província aqui não é. Por que eu não posso? What? Ah, eu perdi um missionário. Ok. Era das ideias nacionais. Tá correto, tá correto, tá correto. E as ideias nacionais desse cara aqui é bem forte. Tá bem no lugar. O Nacional, o Rest, o Power, o Disciplina, o Production, o Trade Efficiency, o Trader's of the Faith, o Development Coast, que é bem interessante. Além disso, nós temos Religious, Unity e Legitimacy. E o Legitimacy é meio meh, mas o outro negócio vale a pena. E depois a gente ainda pega Moral of Arms. Então Moral of Arms e Disciplina pra Aspectos Militares. E a gente ainda pega menos um de National Rest aqui. E troleu-se o Trader's of the Faith. Essas ideias aqui são insanas. A única coisa que faltou aqui foi Core Creation. Aí seria assim, praticamente roubado. Mas já tá ótimo o que a gente tem aqui. Provavelmente a gente não vai fazer mais dinheiro, inclusive. Aqui não? Por algum motivo não, né? Ah, eu movi minha capital. Tá bom. A capital foi movida aqui pra Jerusalém automático, tá, galera? Então, por isso que a gente não tá fazendo tanto dinheiro assim. Cafa deixou de ser de capital. Tá bom. Isso faz sentido, certo? Acho que faz sentido. Deixa o tique mensal aqui, só pra gente ver o que acontece. É, de fato, estamos perdendo o grana ali. Ok? Ah, o que tá rolando aqui com os racistas? Por que os caras estão bravos comigo? Ainda não entendi. Ah, eu acertei um Royal Merge ali que eu não deveria ter aceito, que é com o Iraque. É tudo bem. Legal, né, galera? Acesso militar dos otomanos. Passa aí, otomanos. Pode ficar à vontade. Passa o que você achar que tem que fazer, hein? Tô perdendo muito dinheiro, eu diria. Me incomoda um pouquinho. Ah, Spineator dos caras. Cara, isso aqui em Fars. Cara, a gente já tá com Spineator gigantesco aqui em Fars, né? Os caras viriam do mesmo jeito. Poderia levar meu exército pra ali. Mas agora deu aquela preguiça, né, galera? Galera, a nossa próxima guerra... Ha, o Royal Merge já acabou. Interessante. Interessantíssimo. Que pena que a gente perdeu o Fort Defense, né? Fort Defense pro coisa seria bem forte também. Perdeu bastante Sailors aqui também por algum motivo. Realmente não entendo. Realmente não entendo. Eu já peguei com tranquilidade. Realmente não entendo por que a gente tá perdendo tanto dinheiro. Aquela... Tava fazendo um monte de dinheiro. Pera. Fica sem. Eu tô fazendo 6.16. A gente tava fazendo um pouco mais. Tava fazendo 5.80 de herói. A gente tava fazendo um pouco mais. Ah... Cadê meus navios? Meus navios tão patrulhando exatamente o Golfo de Aden aqui. Que é o Golfo correto de se patrulhar. É, sei lá. Eu perdi... Cara... Sinceramente, não sei. Talvez tinha alguma coisa aqui que eu não tenha visto, né? Isso aqui dá Product Efficiency, que já me agrada. E dá Trade Efficiency, né? Em teoria era pra gente tá fazendo mais dinheiro. Eu não sei. Tá tudo correto. Nada foi mexendo. Ah... Nosso limite aqui aumenta... Ah... Tá explicado. Por algum motivo... Minha força naval foi lá pro espaço. Olha isso. 26 de 15. Uau. Isso explica. Mas por que caiu tanto... Aí eu não tenho a mínima ideia, galera. Sinceramente, não entendo por que caiu tanto. Eu sinceramente acho que foi algum bug. Sei lá. Colonialismo apareceu em algum lugar? What? Vocês viram o evento? Eu deveria ter lido o evento, né? Onde o Colonialismo apareceu? Esse lugar aqui? Nossa. Isso aqui tá demorando, tipo... Uma eternidade, né? Deixa eu fazer isso aqui e colocar aqui Advancement 4, tá bem? Do que seja pego mais rápido por um Colonialismo e boa. Com ela, né? Acho que tá ok. Deixa eu poder declarar a Guerra em Marave. Enfim. Temos algumas opções, né? Tá bom. Dá o Unrest aí, etc. Dá um pouquinho de Armed Professionals. Que isso? Não. Não quero não. Eu posso comprar... Pegar isso aqui só no mês 12. Exatamente. No mês 12 eu vou conseguir pegar territórios desses caras. Controlar ainda mais meus territórios. Isso é bom. Ok. Cara, tô perdendo 5 bocados. Isso é muito dinheiro. Literalmente não entendo por que a gente perdeu tanto... Do nosso Limite Naval. Não faz muito sentido. Mas ok. O lugar ali se transformou em Jewish. Isso é bom. Eu não vou reclamar. 5 de Intimidade. Intimidade e Claim Strength of Air. Tá de boa, né? A Intimidade tá tranquila também. Não preciso me preocupar com essas coisas. Legal, né, galera? A Juram aqui eu posso trocar favores por... Por confiança. Ele fica sendo um cara confiante na gente. Já tá lá em 36. Eu deveria tá fazendo favores com você também, né? Realmente deveria. Deveria declarar a Guerra. Deveria fazer um monte de coisa aqui. Por enquanto tá sossegado. Cadê? Favores. Perfeito. Não foi? Foi. Ok. Galera, é o seguinte, tá? Eu sinceramente acho que é a hora de encerrar essa série. Eu vou encerrar essa série simplesmente porque nosso objetivo já foi concluído. Reformamos aqui e fizemos Israel. Mostrei pra vocês como é que dá uma quebrada no jogo. Mas eu, em particular, sou muito contra essa questão de end tags. Como eu já disse em alguns vídeos, end tags só foi criado porque tinha muita gente abusando das árvores de decisões das nações, né? Então, por conta disso, você conseguia abusar muito disso, evoluir muito rápido. Você transformava em França, transformava em Great Britain, transformava em otomanos. E ia fazendo de tudo um pouco, né? E abusando dos cores, dos permanent core, permanent claim, perdão, que você vai ganhando. E por conta disso que as end tags foram criadas, né? Eu sou extremamente contra. Não acho que end tag é uma coisa interessante. Tá aí um jeito de quebrar um pouquinho o jogo. Transformar as cores e tirar o end tag, né? O jogo pra que você consiga formar nações, tá bom? Imagino que ninguém pensou que ia ser assim. Acharam que era algum truque aqui dentro do jogo. Mas o truque, na verdade, é nos arquivos do jogo, tá bom, galera? Vou encerrar esse episódio. Espero realmente que vocês tenham gostado. Aceite sugestões de novas séries. Diga lá pro Universalis 4 aqui nos comentários. Aquele abraço do Aka. E até a próxima série. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto